Oi, pessoal! Estou de volta com a análise da revista de atualidades de abril do primeiro semestre de 2018. Eu já havia mencionado em um vídeo anterior que em 2018 a gente tem alguns aniversários importantes. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está completando 70 anos, porque foi assinada em 1948. Mas eu gostaria de destacar especificamente uma matéria sobre o aniversário da Constituição Federal de 1988. Os 30 anos da Constituição de 88 podem possibilitar uma série de discussões imprescindíveis para sua redação no Enem ou em outros vestibulares. Então, primeira coisa, quando a gente tem 30 anos desse documento, A gente tem 30 anos da garantia de alguns direitos sociais. O direito, por exemplo, à educação, à saúde, a um meio ambiente preservado, que eu direto menciono como formas de fundamentar a sua redação e incluir a outra área do conhecimento, estão aqui na Constituição de 88. Então, principal aspecto. É interessante observar qual é o contexto histórico da aprovação da Constituição, que é o processo de redemocratização, a abertura do Brasil, pós os 21 anos da ditadura militar. A Constituição Federal de 88, ela tem um apelido, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela fortalece o Estado Democrático e garante vários direitos sociais ao cidadão. Na leitura dessa matéria, eu mostraria alguns aspectos para vocês prestarem atenção. Principalmente, a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Então, você pode, por exemplo, fazer essa citação para mostrar um contraste entre as coisas que nos são garantidas no texto da lei e o que é efetivado de verdade no cotidiano. Lembrar o seguinte, alguns artigos da Constituição são especialmente importantes. Por exemplo, o artigo 5º, que é o que garante a isonomia entre os indivíduos. Todos são iguais perante a lei. Mas e na realidade? Somos todos iguais? Eu consigo garantir aos brasileiros e aos residentes no país, por exemplo, a integridade, o acesso à educação e à saúde de qualidade? Então, eu usaria a Constituição Federal de 1988 e todas as informações que estão nessa matéria para fazer, por exemplo, uma tese por contraste em vários temas, como a questão da preservação ambiental. Porque a gente tem o artigo 225, que garante a preservação ambiental. A questão do acesso à educação, que é um direito fundamental que está no artigo 5º e no artigo 6º. Então, Constituição Federal de 1988, excelente citação para a introdução, para apresentar algum tema como um direito e para depois fazer uma tese por contraste. Presta bastante atenção, não apenas porque você tem que escrever um texto, mas porque você é um cidadão. Beijo!